O projeto de lei ordinar iniciado no novembro estadual de número 002, 2018, em meta, estabelece a obrigatoriedade de contratação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura de shows ou eventos musicais financiados pelos recursos públicos e das outras providências. O vereador que esta subscreve o uso de suas atribuições legais submete a apreciação do plenário da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. O artigo 1º é obrigatória a contratação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais para abertura de shows e apresentações musicais de qualquer gênero financiado por recursos públicos. Parágrafo 1º. Para ouvintos do exposto nesta lei, são considerados artistas locais aqueles que têm domicílio, residência no município, onde ocorrerá um show, espetáculo ou apresentação musical. Parágrafo 2º. A forma de seleção dos cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais deve ser definida a critério direto ao artista do show ou apresentação musical e, na falta desse, do responsável pela produção do evento. Parágrafo 2º. A fiscalização da obediência do disposto no artigo 1º desta lei, cava o órgão responsável pela concessão do financiamento conforme a regulamentação. Parágrafo 1º. O descumprimento da contratação prevista implica a obrigatoriedade da devolução integral dos recursos públicos exibidos nos artigos da regulamentação. Parágrafo 3º. O pagamento dos grupos artísticos locais ocorrerá na mesma data do pagamento das demais atrações ou artistas já consagrados, sendo vedado ao município, atingir os artistas locais após a data de pagamento dos demais artistas, artistas, empresários ou bandas, sob pena de ressarcimento de recursos ao erário público municipal. Parágrafo 4º. Esta lei entra em que gol na data de sua publicação. Parágrafo 5º. Revolve-se todas as disposições em contrário. Hernani Francisco da Silva Rio, vereador, autor deste projeto. Parágrafo 5º. A justificativa. A iniciativa que ora propomos tem a intuíde de oferecer mecanismo que garante espaço para os artistas regionais, que tanta dificuldade encontra para o seu trabalho, cujos músicos, compositores e intérpretes ainda não consagrados, especialmente os que vivem longe dos grandes centros urbanos, encontram pouco ou nenhum espaço na mídia, cuja programação se apoia a interesses mais comerciais que artísticos ou culturais, e, por consequência, têm visibilidade restrita. Assim, a música local tende a não estimular os grandes investimentos das artesas, que participam dos rituais atuais técnicos de financiamento com a Lei Roteiro. Os grandes patrocinadores da cultura preferem associar seus produtos às listas que tenham alcance nacional e conhecimento público. Nossa proposta busca corrigir essa distorção e ampliar o valor social do financiamento público da cultura, criado para aqueles que devem se beneficiar a contrapartida da contratação obrigatória dos que se encontram apartados da mesma oportunidade. Não há dúvida de que a música, independentemente de estilos, origens e influências, é a manifestação artística mais presente da vida cotidiana da sociedade brasileira. É preciso, portanto, que o poder público garanta a preservação da multiplicidade de manifestações musicais existentes em nosso país. A medida que pretendemos instituir oferece relevante contribuição nesse sentido. Por outro lado, as contratações artistas da polvo estão de afrontar o princípio da insonomia, pois o pagamento dessas bandas tem sido no dia da apresentação ou até mesmo antes de subirem ao palco. Já os artistas locais, quando são contratados, têm suportado meses e até anos de inadimplência. Assim, diante da relevância social e cultural da iniciativa que agora apresentamos, votamos com o precioso apoio dos nobres e pares para a sua aprovação. Sala de Sessões, 27 de junho de Montezônio. Hernando Francisco da Silva Filho, vereador. Sala de Sessões, 27 de junho de Montezônio. Sala de Sessões, 27 de junho de Montezônio. Eu sou um Всё você conhecido com o bruxo doабuição de Montezônio. Sala de Sessões, 27 de junho de Montezônio. Jouja camisa também. Obrigado.